Música Mandato independente, essa é a promessa do senador eleito pelo PMN, o Sérgio Petecão. O parlamentar afirmou que seu trabalho será focado nas necessidades do Acre e negou ter declarado apoio a presidente eleita Dilma Rousseff. Um mandato pautado pela independência. Esta foi a afirmação do senador eleito, Sérgio Petecão. Ao ser indagado sobre a postura que deverá assumir a partir do dia 1º de fevereiro do próximo ano no Senado Federal. Ele disse que estará pronto para aplaudir as ações que beneficiarão a população, mas também pronto para criticar tudo aquilo que não for conveniente. De acordo com Petecão, a posição a ser assumida pelo seu partido, o PMN, vai depender das ações do governo federal durante o mandato em relação à Amazônia, e especificamente o Acre. Segundo ele, não existe apoio automático ou posição previamente assumida, em relação ao governo Dilma Rousseff. Uma vez empossado no Senado, Sérgio Petecão garantiu que vai buscar apoio entre todos os senadores, independentemente de partido, para programas e projetos que interessem diretamente o Estado do Acre. Eu não posso colocar os interesses políticos partidários acima dos interesses da população do meu Estado. Eu entendo que aqui no Senado nós temos que ter uma postura de formas que eu possa estar ajudando o meu Estado, porque esse foi o nosso compromisso em campanha e é isso que eu vou fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto